Hoje qualquer um pode ser jornalista, sem ser jornalista. Se calhar o fenómeno é que qualquer um pode ser comunicador, isso eu acredito, mas a verdade é que nem todos podem ser jornalistas e estamos a confundir e a fundir temas diferentes. Mas a força que esses youtubers têm hoje e que esses influenciadores têm hoje é brutal, nunca imaginado há 10 anos atrás, para não dizer 5, pronto. Tu tens pessoas até a nível internacional que tu tens milhões e milhões de seguidores, que é assustador. Agora, tens que acreditar piamente no que dizem, nesse sensacionalismo, lá está, falávamos há pouco da histeria, isso é um bocado de histeria, a internet vai acabar. Não interessa a ninguém que a internet acabe, o que é que ia aparecer a seguir? Tinha que ser uma revolução, tinha que ser tipo chips no cérebro, mas de facto esse sensacionalismo não traz nada de positivo, mas as pessoas caem facilmente nisso, porque tu vais almoçar com alguém que viu isso, já está a falar, já acrescentou um ponto, já é mais sensacional do que foi e estás a fugir ao tema central, que era o artigo 13. Tu viste também isso no fenómeno do RGPD, a mesma coisa, foi um fatalismo, e estas empresas foram fazendo e fizeram e estão aí, agora nem todas. Falaste de usar a imagem, todos os dias usam o meu e-mail porque vêm no LinkedIn e acham que o meu e-mail estar no LinkedIn é para subscrever coisas, mas eu acho que sim, que isso também está ligado à própria literacia, e é um problema que eu acho que vem de base, e que vem de educação e formação.